Telespetadores, ouvintes, então continuam a informação, Sir Selog. Serviço Imigração Captura Cidadão Estrangeiro na Inhatnul Resendrua e a região administrativa especial Oiku C. Ambeno. Diretor-Geral do Serviço Imigração, Superintendente e Assistente Polícia, Luís Soares Barreto Hateden. Cidadão indonésia, Hirakne, Tama e Território Nacional. O visto turista, Maibê Cira aproveita o serviço e acompanha o Exitacária para a construção de estrada no Efefan, Batitrana, Oiku C. O serviço imigração, o fiscalização, Bahia Fatem refere, consegue identificar Cidadão Hirakne, utiliza visto turista, onde o atividade profissional no cidadão estrangeiro, Balung, lá e o visto trabalho. Serviço Imigração, Sailor e Cidadão Indonésia, Hirakne, mais sede nacional imigração, Vila Verde de Lí. Quando o processo de imigração, número sanuluracenida, barra rihongrua sanuluracengeto. O conselho detecta estrangeiro, Rubukida, que é o caso de que a gente não recebe ruas, mas que o visto, o visto turista, o serviço. Háreba lei número 11, 2017, contra o artigo Balung. O visto turista, Maibê Cira, a tua visita, onde lá o ano são turistas, vai fazer um turismo. Os mais o serviço, que é o serviço, que é o serviço e o serviço a feita, que é uma a atenção que não compartilhe, que o tempo, o passar o serviço imigração, que é o plano, que é o goleiro de barra, que muitas dicas de orientação, que é a alternativa, que é o serviço imigração, nas ruas emigras, O executivo é o cidadão estrangeiro no território nacional, tem que cumprir regras. Ele usa visto turista para o serviço Timor-Leste. Ele usa o cidadão estrangeiro no território nacional, tem que cumprir regras, tem que cumprir regras. Quando ele decide se torna o regras, é torna o regras. Depois, quando ele usa visto turista, vai para a sua família, não vai fazer turismo. Não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras. Mas, por isso, a gente tem que cumprir regras, tem que cumprir regras. Não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras. O cidadão estrangeiro não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras. A gente tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras, não tem que cumprir regras. Então, vamos lá.